Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao Canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro, e vamos lá! Pessoal, o deputado federal Áureo Ribeiro, nesta semana, deu o seu parecer sobre o porquê ele acha que uma estruturação de CPI de criptomoedas é importante. Agora, vamos aos comentários do senhor deputado, que segundo ele, abre umas aspas aí bem grandes, criptomoedas, bitcoin, moedas digitais, criptoativos, blockchain, deveríamos estar usando esses termos para falar de modernidade e avanço tecnológico, mas, infelizmente, estamos nos ocupando com golpes e fraudes que tem feito vítimas em todo o país. A falta de um ambiente regulatório com regras que protejam tanto o mercado quanto os investidores é o cenário perfeito para a atuação de criminosos, e é justamente a falta de regulamentação que faz a CPI das criptomoedas ser tão importante neste momento que estamos vivendo. Por incrível que pareça, a CPI é ainda mais necessária agora do que quando ela foi proposta em 2019. Na época, fiz o pedido de criação da comissão para apurar irregularidades e pirâmides financeiras ligadas a moedas digitais, motivado pelos polêmicos casos do grupo Bitcoin Banco GBB e Atlas Quantum. Neste período, os criptoativos estavam começando a se popularizar, mas, com a chegada da pandemia, esse processo foi antecipado. Isso porque a crise financeira e o aumento do custo de vida ligaram um alerta na população. Com as incertezas, demissões e medo, quem tinha algum dinheiro guardado buscou alternativas para fazê-lo render mais. Outro fator importante para a explosão das criptomoedas digitais durante o isolamento foi a hiperconexão. Nunca estivemos tão conectados quanto na pandemia e muitas pessoas aproveitaram esse período para pesquisarem mais sobre o mercado de criptoativos. Com isso, muitos brasileiros viram a possibilidade de altos rendimentos e começaram a investir. Acontece que, com a popularização das moedas digitais, multiplicaram-se também os golpes e fraudes envolvendo esse tipo de ativo. Diversas empresas fraudulentas que vendem supostos sistemas de operação, mas na realidade apenas em bolsa, os recursos dos clientes ganharam espaço no mercado. O fato de ser um produto virtual, que o consumidor não precisa necessariamente ver para investir, acaba ajudando os golpistas. Tudo isso tornou a pirâmide financeira um dos golpes mais comuns no Brasil. De acordo com a pesquisa feita pelo SEBRAE, 11% dos brasileiros já foram vítimas desse tipo de golpe, sendo que 62% não recuperou o dinheiro. E, além disso, dados do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça mostraram que os processos relacionados a pirâmides financeiras aumentaram 1.300% nos últimos 5 anos. Agora, você entende a necessidade de debatermos esse assunto em uma CPI? Quando uma CPI é criada, reunimos agentes importantes para colher depoimentos e informações e fazer o poder público tomar as medidas necessárias para punir e responsabilizar aqueles que cometeram crimes. Esse é o objetivo da CPI das criptomoedas. Dar luz a casos que prejudicaram famílias inteiras, pessoas que investiram suas economias e seguem sem resposta da justiça. Além de ajudar a esclarecer os verdadeiros golpes de pirâmides financeiras e separar o joio do trigo no mercado das moedas digitais no nosso país. Portanto, é fundamental trazer todos os envolvidos para o debate, aprofundar as investigações e buscar soluções, principalmente para os casos que apontam a ocorrência de crimes. É por isso que tanto o avanço da criação da lei brasileira de regulamentação das moedas digitais, quanto a realização da CPI, são fundamentais para dar segurança a esse mercado que só vai crescer nos próximos anos. E bom, meus queridos, chega para um cara que trabalha com criptomoedas, com Bitcoin, que ganha dinheiro com isso e pergunta para ele se ele quer a regulamentação de criptomoedas e quem dirá de uma CPI. Normalmente esse cara vai dizer que não. Nós temos pessoas que trabalham com Bitcoin porque procuraram justamente um distanciamento do Estado, porque não querem ter seu nome atrelado a nada, não querem saber de mídia, nem muito menos de publicidade. E quando vamos para a mídia escrita, temos pessoas a favor desse avanço estatal. Mas vale lembrar que essas pessoas não representam de forma nenhuma a maioria que trabalha com criptomoedas. Não queremos lei, não queremos aprovação estatal, CPIs, não queremos nada do Estado. Não precisamos que o Estado venha nos salvar das incertezas do mercado. Existindo ou não existindo leis, algumas pessoas vão parar de ter atos ilícitos, pirâmide financeira, práticas de golpes. Bom, o que eu sei é que a única coisa que não vai resolver nada é uma intervenção estatal. Então se você gostou desse vídeo, curte, deixe seu comentário e até mais. Então se você gostou desse vídeo, curte, deixe seu comentário e deixe seu comentário.